Vídeo de número 33 do canal e nada mais interessante do que falar de alguns clássicos do rock que já completaram 30 e 25 anos. Hoje eu vou falar um pouquinho das bandas Queensryche, Rage, Gotthard e Tourniquet. Quer saber o que eu vou falar dessas bandas? Passa a vinheta e eu te conto! Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vídeo de número 33 do canal e hoje eu vou falar de aquela série Envelheceram Bem, eu vou falar de alguns álbuns que já completaram 30, 20 e chegando nos seus 25 anos de existência. E eu vou começar falando deste aqui, ó, Queensryche Empire. Cara, o Queensryche é uma banda interessante, né? Porque eles começaram lá nos anos 80 como uma banda de metal mais voltada ao metal tradicional, assim. Mas ela já apresentava alguns elementos diferentes, vamos colocar assim, mais progressivos, assim. Até quem ouve o The Warning, Rage for Order, já saca que é uma banda diferenciada, né? E aí veio o Operation Mindcrime, que já deu uma desprendida na banda dos rótulos, já mostrou uma banda que já tinha uma sonoridade bem própria. E aí veio o Empire, em 1990, bem na virada da década, né? E mostrou a banda em forma, sabe? Porque quando você pensava que a banda não tinha mais pra onde expandir, os caras me aparecem com o Empire. Eu vou mostrar ali de novo. E é engraçado porque, como eu disse, né? Eu acredito que na época ninguém acreditava que a banda tinha mais pra onde expandir. E aí os caras, o Geoff Tate e companhia, né? Eles mostraram que eles não só podiam evoluir, como eles fizeram um disco ainda melhor, ainda mais forte e ainda mais representativo. Porque esse disco, ele conseguiu um status que são poucas bandas que conseguem atingir, né, meu? O Queensryche foi uma época que ele, principalmente quem acompanhou a MTV nesse período, né? Que a MTV dava uma abertura bem grande pro rock'n'roll, né? Então você ouvia bandas dos mais variados estilos na programação da emissora. E o Queensryche era uma delas. Eles tinham mais de um clique nas programações. Então quem ouvia o Gas Total, ouvia uma música deles. Quem ouvia o Furia Metal, tinha uma outra música deles mais pesada. Na programação normal tinha uma outra música. Então foi muito interessante, né, meu ver, como o Queensryche conseguiu ultrapassar as fronteiras, né, do rock e ter atingido o mainstream com esse disco, né? E esse disco foi muito bem nas paradas também, obrigado. Mas é interessante falar, assim, que é um disco muito foda, porque a própria abertura com Best I Can já mostra já a banda do que que veio. Que é uma música vibrante, ela faz você levantar, ela faz você mexer os braços, é... É como se fosse uma aula de ginástica laboral, só que legal. E aí tem outras músicas, como Jack Seed Woman, Another Rainy Night, Without You, Obviamente, Silent Lucidity e Anybody Listening. Essas são as que eu gosto, mas é um disco que você pode ouvir inteiro porque você não enjoa, cara. Ainda mais eu que tenho em vinil aqui, o prazer de ouvir isso numa vitrola é inexplicável, cara. É uma puta banda que lançou um disco pra lá de inspirado. Eles ainda lançaram depois o Promised Land também, que eu acho um disco muito bom. Não no nível do Operation Mindcrime, do Empire, mas num disco muito bom representativo. Ele já tá numa linha mais progressiva, assim. Pena que a banda perdeu a mão, teve muitas mudanças de formação, polêmicas. Hoje a banda se reestruturou com o Todd LaFont nos vocais, o Kazer Grillo, que era do Camelot, na bateria. E a banda tá seguindo aí. Porém, dançou discos bons, mas sem essa aura de 30 anos atrás. Mas é louvável que o Geoff Tate tá fazendo, mantendo sua carreira solo por aí. O Chris Wright também tá tocando por aí. Também é interessante ver que 30 anos depois os caras ainda tão nos corres. E a segunda banda que eu vou falar hoje é essa aqui, ó. Rage, End of Fall Days. Que é o que a gente tá ouvindo de fundo. O End of Fall Days, eu lembro uma época, assim, que... Eu acho que nós estávamos em 1994, 1995. Eu lembro que o Rage era uma banda que tocava muito no programa backstage do Vittão Bonhesse. E aí é natural que conforme vai tocando você vai ter uma admiração. Eu lembro que eu tenho até um amigo que hoje mora em Americana que era fanático pelo Rage. Eu acho que até o End of Fall Days ele tinha discografia completa. E esse disco aqui que eu vou mostrar de novo. Eu lembro que ele teve distribuição nacional. Se não me engano, a minha versão é a da Laser Company. Mas a Empire Music também distribuiu esse disco no Brasil. E pra mim esse é o Black Album dos caras, cara. Porque guardadas as devidas proporções, eles atingiram o nível do Kunz Reich, assim, né, meu? Porque eles conseguiram também transcender, assim, né, meu? Eles conseguiram fazer música pra todo mundo ouvir, sabe? E claro que ele teve um suporte. Eu lembro que eles vieram ao Brasil. Eu não lembro se foi na época do Black Mind. Mas eu lembro que eles vieram pro Brasil junto com o Red Jigger. E aí a banda tava num ótimo momento aqui no Brasil, né, meu? Então, nada mais justo do que o seu catálogo ser lançado aqui, né? Eu lembro que esse foi um dos primeiros discos que foi lançado. Eu comprei logo no começo. Ponto a disco inspirado... Eu lembro que a banda era um quarteto na época. O Piggy tava muito bem acompanhado, com músicos excelentes. E, mano, e assim, as músicas te permitem viajar, porque as melodias são inspiradas. É como se fosse um crossover de thrash metal, de power metal, de hard rock. Tem a música sinfônica também, como você ouve em Fade in Hours. Esse disco aqui é muito foda, mano. Eu vou falar das músicas próprias. Higher Than The Sky, que é uma música que a banda toca até hoje. A baladaça Deep in the Blackest Hole também é uma puta de uma música. Ela tem até um vídeo no MTV. A música título também é muito foda. E Talking To The Dead, que eu acho ela bem macabra, assim, e bem grudenta ao mesmo tempo. Pra mim, esse é o masterpiece do Rage. Depois eles lançaram mais um disco, essa formação. E assim como as bandas clássicas, né, eles sofreram algumas mudanças de formação. Eu digo até que foi uma ruptura, né, porque o Piggy ficou sozinho algumas vezes. Ele teve que recomeçar, recomeçar, recomeçar. E aí ele arrumou outros músicos, né. Eu lembro que alguns anos atrás a banda veio pro Brasil, eu tive a felicidade de ver um show lá no Vic Club. Que a banda tocou algumas músicas desse disco e eu fiquei felizão, cara. Foi uma noite inesquecível, né, mano. Eu fiquei muito feliz de ter a felicidade. É assim, porque é como eu falo, né, meu, assim, no heavy metal, assim, seja o que você for fazer, você tem que correr atrás dos seus sonhos. E eu realizei mais um sonho assistindo esses caras ao vivo. E a terceira banda que eu vou falar hoje é o Gothar, com o Lip Service. Mano, o Gothar pra mim foi a... Eu vou, é... Pode parecer ousado o que eu vou dizer, mas eu vou até mostrar de novo e falar, né, meu. Foi a última grande banda do hard rock que saiu. E grande, eu não tô falando que só saiu banda ruim, não. Não por esse lado, mas é uma banda de hard rock que ela tinha um potencial pra sua música ser experimentada no mainstream e em outros meios de música que não necessariamente o heavy metal. E por alguns motivos, né, meu, a dupla Léo Leone na guitarra e o Steve Lee nos vocais, os caras, eles faziam uma coisa... A alquimia perfeita, né, era um casamento perfeito. É... E eu costumo dizer que esse Lip Service, pra mim, foi um... Ele mostrou o ressurgimento do hard rock, né, meu. E porque aqui a gente tem uma banda que, embora ele seja uma banda de hard rock, eles têm uma pegada moderna, atual, um vocalista pra lá de versátil. E, infelizmente, não tá mais com a gente, né, o Steve Lee deve estar junto com as... Com as feras aí lá em cima, no andar de cima aí, fazendo muito barulho, fazendo um som muito louco. Mas o Steve Lee, cara, pra mim, ele é um cara diferenciado. Pra mim, é... O Gotthard, ele é uma banda que ele conseguiu fazer... O que o Bon Jovi não conseguiu fazer em ser acessível e em fazer um som pras massas. Em especial nesse Lip Service, assim, é... O Gotthard dá a receita perfeita. É... Porque eles são modernos e eles não têm aquele ranço dos anos 80. Porque eles têm... Eles são formados por bons músicos. Por exemplo, se eu ouvi Dream All, alguns vão lembrar até do Velvet Revolver, Revolver, quando ouve a música Dream All. É... Cupid's Arrow, uma música pra lá de grudenta. Everything I Want, também é uma música muito boa. Stay For... É... Stay For Your Life, também é muito boa. Anytime Anywhere, que é um hit da época, também. Eu lembro que o clipe... Eles têm um... Essa música tem um clipe muito legal, assim. E Set And On. A versão... Essa versão aqui, que saiu pela Laser Company, ela só tem um erro, cara. Porque ela tem bônus tracks, mas são bônus tracks da mesma música. Que é uma música legal, Lift You Up. Mas ela tem diversas versões, assim, que acaba tirando um pouco da magia do disco. Mas fica a dica, que se você gosta de hard rock, uma banda moderna, uma banda atual, que sensual, como os anos 80, vá atrás dessa aqui. Infelizmente, depois que o Steve Lee acabou nos deixando, a banda recrutou um ótimo vocalista chamado Nick Mander. Ele tá tentando reencontrar o caminho ainda. Lançaram alguns discos muito bons, outros nem tanto. Mas ela tá na luta aí. E a quarta banda que eu vou falar hoje, é essa aqui, ó. Tourniquete. Microscopic View of a Telescopic Realm, lançado no ano 2000. Esse lançamento, ele tem uma história bem interessante, né. Porque o Tourniquete, pra quem não sabe, é uma banda cristã. Que fazia um thrash. Na linha do Êxodos, na linha do Slayer, você sentia um pouquinho de Dark Angel. E eles tinham algumas experimentações no meio, né. Alguns chamavam até de thrash progressivo, o Tourniquete. E aí foi numa época que as coisas, assim como pro Hard Rock, pro thrash também não tava dando muito certo, não. Então, pra muita banda, houve um período que deu ruim, né. E que o Tourniquete não foi diferente. E aí, a Metal Blade resolveu colocar duas bandas cristãs no cast deles, né. Então, uma delas foi o Tourniquete, a outra foi o Mortification. E eles lançaram um disco muito inspirado. Eles tinham lançado anteriormente um disco chamado Crawl to China. Que ele é meio new metal, ele tem seus pontos altos. Mas nada comparado a Microscopic View of a Telescopic Region. Esse disco aqui, eu posso dizer que é um dos três melhores da banda. Junto com o Vanishing Lessons e com o Stop the Breed. Então, esse disco é inspirado. Você percebe assim que na época também eles eram um trio, né. Era o Luke Easter, o Aaron Guerra e o Ted Kirkpatrick. E sempre uns convidados aqui e ali. Então, mas é uma banda que foi de uma criatividade enorme. Porque eles andavam pelo thrash, eles andavam pelo stoner. Eles metiam umas experimentações aqui, umas experimentações ali. Eles fizeram um disco muito forte e muito intenso, cara. Tem uma música muito legal chamada Caixa de Reza. Heretic Palpitations of the Human Spirit. E algumas músicas tem uns títulos bem longos. Essa faixa especial eu acho muito louca. Porque ela tem um batuque, ela tem um groove, assim. É como se juntasse o Slayer com o Rojo of Conformity, a Nação Zumbi. E eles estivessem querendo fazer algo inspirado no Jethro Tal, assim. É imperdível, cara. Bandaça, que infelizmente ainda eu não cheguei a ver no Brasil. Eles vieram uma vez só, apenas. Era pra eles virem junto com o Striper e com o Narnia, anos atrás aí. Mas acabou não rolando. E eles estão lançando os discos aí, assim, ali. O Luke Easter já não tá mais na banda. E eu torço pra que a banda retorne e lance um disco tão inspirado como esse, cara. Porque pra mim esse foi o último grande álbum da banda. E assim, né, meu? Até na hora de escolher os discos, a gente tem umas reuniões aqui muito interessantes, assim, com a Turma do Amendoim. E assim, né? A Nara, hoje ela quis ser a primeira a falar. Ela ouviu bastante. Ela gostou só do Chris Reich. Ela não curtiu o Rage. Ela não curtiu o Gotham. Eu até achei que ela ia gostar do Gotham, mas ela não gostou. Ela gostou só do Chris Reich. A lindinha aqui. A lindinha aqui adorou o Chris Reich. Adorou o Rage. Ela gostou muito das músicas bem da Flaw Days. Ela gostou do Gotham. Ela se assustou um pouco com o tourniquete. Ela deu uma estranhada. Porque ela falou, nossa, a cada hora eles fazem uma coisa, né? Eu falei, Smurfette, olha o estilo deles. E esse aqui, o grande brother Magriss, tá se recuperando do Bach aqui. Não foi fácil ele terminar com a branquela. Ele não quer me contar porque que eles terminaram. Mas ele, aos poucos, ele tá voltando a ser o velho Magriss, o Ranziza, a mal-humorada. E me tirou de... E como pra variar, né? Ele disse que o Chris Reich é ruim. O Rage é ruim. O Gotham nem se fala. O tourniquete ele tava curtindo pra caramba. Mas quando ele pegou pesquisando, falando que era uma banda de art metal, ele falou, é uma bosta. Falei, Magriss, olha o Radicalino. Ele falou, sai fora. E era isso, rapaziada. E eu espero que todo mundo esteja bem. Eu espero que todo mundo curta o vídeo. Se vocês acham que merece uma outra continuação, porque o que tem de disco que tá completando 30, 25, ou mesmo não completando essas idades de 5, 25 anos, assim, tem muito disco clássico, assim, que tá... Que merece até ser ouvido. Como com o Israx, que a Sandra Duran e o Roberto Carlos pediram nos comentários para que eu falasse desse álbum. Então, rapaziada, o recado era esse. Muito obrigado. Muito obrigado pelo feedback. Grande abraço pra todo mundo. E não percam os nossos encontros de terça e sexta que vem. Na terça eu vou falar de alguns shows. E na sexta-feira que vem, aí eu vou falar de alguns lançamentos, sim. Tá bom? Grande abraço, rapaziada. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau.